Gente, me indiquem filmes e séries pra mim assistir. Só que você vai nem a cor do outro lado. Capotar, eu começo a assistir. Gente, deixa eu indicar uns filmes aqui na Netflix. Amor, esse filme é ótimo, né? A gente assistiu ontem, muito bom. Ai, é bom. Não, não é não. É sim, não, não fale o final, deixa o povo assistir. Não, 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 ele ficou arretado. Agora deixa eu mostrar o outro que a gente assistiu. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Ó, série coreana é o que mais tem aqui, porque a mãe ia ficar assistindo. Agora eu não sei como é que ela entende. Esse daqui, né amor? Esse daqui, ó, que a gente assistiu, ó. Esse é bom demais. É uma série. E esse daqui também? Esse daqui é perfeito também. Esse é bom, deixa eu ver esse. E esse daqui, minha gente? Eu nunca. Tá, esse daí amor não assistiu comigo não, mas eu assisti. Esse daqui também, muito bom. Esse daqui a gente assistiu, tu lembra? Muito bom esse. Quantos anos a gente tá junto? Dois. Quanto? Tira o salado do rosto. Quantos anos? Juntos. Quantos anos? Dois. Dois anos, minha gente. Dois anos eu aturando. Dois anos eu aturando, que não é fácil não. Tô estraizando, né? Minha gente, o pior é que eu não esqueci de gravar isso. Eu abri tudo e não fui morrer. Na sala ontem, esqueci de gravar. Era pra eu me ter gravado, mas ontem eu tava com uma reça. Amor, eu tava acabado. Ontem foi o dia, tô ali, só deitado. Teve alguém que vomitou no quarto, tudo normal. Você. Você. Ah, cara de que... Amor, para. Foi você. Para. Oxi. Eu vomitei não. Quem vomitou foi você. Eu vomitei não. Minha gente, eu posso estar bêbada, o que for. Mas eu tenho que tomar banho. E tenho que... Se eu tiver, tipo, com vontade de vomitar, eu vou pro vaso. Eu não consigo vomitar em qualquer canto, não. Só no banheiro. É a mesma coisa aí. Aham. Faltou vomitar na cama ontem. Gente, antes da gente namorar ou ter alguma coisa. A gente já se conhecia, né, amor? Oi. É um grande prazer. Prazer. Vocês estão indo pra Paris? Oi. Eu tô aqui, aperreada. Querendo fazer alguma coisa. Não tede. Deitada cozinha. Tá legal. Ah, tá legal. Ótimo. Ou o seu pato. Fazer o que, gente? Eu não vou fazer. Eu tenho um negócio pra fazer, amor. O que? Nada, mãe. Bora, vai, mãe. Bora resolver essa parada. Para, para. Ela, véi. Mô, para. Ela. Ela, pode ser que já. E eu vou dizer a você, mô. Sabe o que ele faz comigo? Sabe o que ele faz comigo? Ele pega e bota eu dentro do insômen. A gente, eu fico puta. Mas, mas, Pedro, não fede, não. Mas, ela também, quando eu solto os negócios, uma amiga, esqueça tudo. Não, mas, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.